Temos um número escrito aqui. É um 2, um 3 e um 5. Já temos alguma experiência com números como este. Podemos pensar no que ele representa. Para isso, só temos de olhar para os valores posicionais. Esta casa, mais à direita, é a das unidades. Portanto, este 5 representa 5 unidades. Ou podemos simplesmente dizer que é 5. Este 3 está na casa das dezenas. Está na casa das dezenas. Portanto, temos 3 dezenas, que é o mesmo que 30. E o 2? O 2 está na casa das centenas. Portanto, ao pormos um 2 aqui, significa que temos 2 centenas. Assim sendo, este número pode ser visto como 235. Ou também podemos dizer que é 200 mais 30 mais 5. O que eu quero fazer neste vídeo é pensar em valores posicionais à direita da casa das unidades. Poderão dizer, espera lá. Sempre pensei que a casa das unidades era a que ficava mais à direita. Nos exemplos que vimos até agora, sim. Mas para vos mostrar que podemos continuar mais para a direita, vou pôr uma vírgula. Vou pôr uma vírgula aqui. Esta vírgula vai assinalar as casas decimais. E essa vírgula significa que tudo o que estiver à sua direita será um valor posicional menor, acho que podemos considerar assim, do que a unidade. À esquerda, temos a casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas. E se continuássemos, teríamos a casa dos milhares e das dezenas de milhares. Mas, se formos para a direita da casa decimal, vamos dividir por 10. O que quero dizer com isto? À direita da casa decimal, teremos, vou usar outra cor, esta será a casa das décimas. Esta será a casa das décimas. O que significa isso? O número que escrevermos aqui indica-nos a quantidade de décimas que temos. Então, se escrevêssemos o número 4, aqui, o número passaria a ser 2 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades mais 4 décimas. Isto pode ser considerado 4 vezes 1 décima. Ou, também podemos escrever 4 décimas. Ou, então, 4 décimas é o mesmo que isto. Isto aqui. Esta é uma noção super importante em matemática. Agora, podemos usar os valores posicionais para representar frações. Então, isto aqui, vírgula 4, é 4 décimas. Então, outra forma de escrever este número, podia escrevê-lo assim. Podia escrever 200, 230. Vou escrever o 30 azul. 230, 235 e 4 décimas. Podia escrevê-lo assim, como numeral misto. Aqui em cima, temos a representação decimal. 235,4. E aqui em baixo, temos a representação como numeral misto. 235 e 4 décimas. No entanto, ambos representam 200 mais 30 mais 5 mais 4 décimas. Vamos ver mais alguns exemplos disto. Imaginemos que eu escrevi o número... Imaginemos que eu escrevi o número... 0,7... Deixem-me agora avançar. Mais uma casa para a direita. 0,76. Que número seria este se o quiséssemos representar como fração? Vamos pensar no valor posicional. Temos a vírgula. À esquerda da vírgula é a casa das unidades. Mas temos um zero lá. Portanto, são zero unidades. Agora, temos sete décimas. Esta é a casa das décimas. E esta vai ser... Esta casa à direita desta vai ser... Vai ser... Vamos voltar a dividir por 10. Portanto, esta vai ser a casa das centésimas. Deixem-me escrever isso agora. Esta casa aqui vai ser a casa das centésimas. Das centésimas. Então, este número aqui é... Podemos reescrevê-lo assim. Zero. Não, vou escrever assim. Podemos reescrevê-lo assim. Zero unidades. Zero unidades. Mais sete décimas. Mais sete décimas. Não confundam com dezenas. São décimas. Mais seis centésimas. Mais seis centésimas. Não confundam com centenas. São centésimas. Ou então, podemos ainda reescrevê-lo assim. Zero mais... Mais sete décimas. Deixem-me escrever isto melhor. Mais sete décimas. Mais seis centésimas. Mais seis centésimas. Mais seis sobre cem. Portanto, podemos escrever sete décimas mais seis centésimas, exatamente como aquilo que representa. Podemos dizer que é zero unidades, sete décimas e seis centésimas. Podemos escrevê-lo ainda de outra maneira. Podemos sentir-nos tentados a escrevê-lo como fração. Ou referir-nos a este número como fração. Podemos ignorar o zero, porque não vai alterar o valor do número. Mas podemos adicionar as sete décimas às seis centésimas. Então, como podemos escrever sete décimas em termos de centésimas? Bom, sete sobre dez é o mesmo que setenta sobre cem. Sete décimas é o mesmo que setenta sobre cem. Podemos ver desta forma. Se multiplicarmos o denominador por dez, também temos de multiplicar o numerador por dez, para não alterar o valor. Sete décimas é o mesmo que setenta centésimas. Depois, podemos adicionar seis centésimas. Seis centésimas. E quanto é que isso dá? Bom, dá setenta e seis centésimas. Setenta e seis centésimas. Então, este número aqui em cima, muita gente chama-lhe, podemos dizer, 0,76. Ou também podemos chamar-lhe setenta e seis centésimas. Setenta e seis centésimas. Esta é a casa das centésimas. E esta é a casa das décimas. Mas cada décima vale dez centésimas. E podemos confirmar isso. Podemos dizer que isto é sete décimas, ou podemos considerar que é setenta centésimas. Portanto, são setenta e seis centésimas. E podíamos continuar para a direita. Se avançássemos mais uma casa para a direita, teríamos a casa das milésimas. Depois, a das décimas de milésima. Ou seja, cada vez que andamos uma casa para a direita, dividimos por dez. E multiplicamos por dez cada vez que andamos uma casa para a esquerda.